Fala corredores, tudo bem? E aí? Gosta do que a gente produz aqui no canal? Quer participar da nossa família? É mole! Comprar nossas camisas! Tem verde, preta, masculina, feminina, todos os tamanhos A gente despacha pra todo o Brasil Entre em contato conosco via redes sociais, beleza? E assim você ajuda a gente! Bom vídeo! Fala corredores, tudo bem? Vamos fazer mais um review de tênis? E dessa vez tem surpresa, então assiste até o final Quem sabe você não pode ganhar um para esse cara aqui Hoje vamos falar sobre o 361 Cruiser Um tênis pra rodagem que me surpreendeu Vou deixar o outro pé aqui e já volto Lançamento da 361, o Cruiser É um tênis pra rodagem Pra você que tá buscando de repente uma alternativa De um tênis pra suas rodagens longas Pra correr suas maratonas e meias Pra revezar a um preço justo E um equipamento, sim, é um equipamento de qualidade Pra vocês terem ideia Eu rodei com ele mais de 100km Olha só lá como é que ele tá Parte de dentro Bacana, né? Inclusive eu estava com ele no pé Na Meia Internacional de São Paulo Assiste o vídeo, vou deixar o link aqui embaixo Assiste lá porque eu falei dele na prova Vamos mostrar então os detalhes desse calçado Pra de repente você ver se você vai agradar ou não Vamos lá então O cabedal dele em sobreposição de malha Que ele fica bem respirável Dá só uma olhada Na parte de dentro também A língua dele Bem anatômica, colchoada, confortável Pra não te machucar Inclusive aqui no peito do pé Bem confortável E também pra não, na hora de fazer o ajuste Quando você vai fazer o ajuste aqui Ele não te forçar no peito do pé O contraforte dele Não é tão rígido Mas também não é mole Ele te permite, ó Dar um aperto Não machuca o seu calcanhar Tá? E ele mantém Firme No encaixe do seu pé Pra você poder manter sua pisada E sua mecânica íntegra Entre solo e solado Ele tem 8mm de drop Com tecnologia QuickFone Que tem borracha de EVA E pra maior amortecimento de impacto E responsividade e retorno de energia Quando você, ó Faz o strike O solado dele é interessante Porque ele lembra muito o solado do Spinject Que eu não gostei Mas você vê aqui Que ele é, ó Flexível Interessante, né? Não é aquele tênis duro E ele tem essas partes em laranja Que são de um reforço de borracha Pra poder ter a maior aderência E melhorar na sua aterrissagem e decolagem Então em piso molhado Você não vai escorregar Viu os detalhes? Gostou? Então calma aí Esse modelo 41 Pesa em torno de 300g Ou seja Não é um tênis pra performance É o que caracteriza É o que caracteriza que ele é um tênis de rodagem Ele é parrudinho Não é parrudão Pesadão Mas ele também não é aquele tênis Que você vai fazer De repente O seu melhor tempo de meia maratona O seu melhor tempo de 10k Ele é pra rodagem, tá? É um tênis Pra quem tem pisada neutra Tá? Pra quem sabe correr Quem tem de repente Uma pisada pronada ou supinada Dá uma olhada com calma Porque ele Além dele ser bem estável Ele não é pra você Ele não vai correr de sua pisada Preço sugerido dele De acordo com o site 349,90 Uma excelente opção Como eu disse Pra você que tá buscando Uma alternativa de tênis de rodagem Pra poder correr Com mais de um calçado Ao longo do ano Já pensou? Correr com um tênis de rodagem Confortável Estável Bacana Pagando um preço Bem acessível Tá aí uma boa opção 361 Cruiser Vá no site da 361 E descubra Onde comprar esse calçado Vou mostrar inclusive As opções de cores Que tem dele Tanto dos modelos masculinos Quanto também Os modelos femininos Afinal Não é só corredor Que assiste nossos vídeos Corredor RAS Também assistem E esse calçado É pra todo mundo Corredor E corredora Beleza? Bem Tá aqui então O review do 361 Cruiser 361 mais uma vez Muito obrigado pela parceria Por ter enviado o calçado Gostei muito Vai me acompanhar Nos meus treinos Na Maratona do Rio Com certeza Vou continuar usando Gostei demais Realmente Me surpreendeu muito É um tênis que Ao primeiro momento Você olha Você fala assim Esse tênis não vai dar em nada E ele é um tênis Que me surpreendeu muito Ele é bem construído Ele é flexível Não é duro Não é pesadão Mas também não é leve Então Tá aí uma excelente opção pra você Vou parar de enrolar então E vamos pro que interessa Sim Todo mundo fica me pedindo aí Ah Silvio Sorteia um calçado Sorteia A 361 liberou Um modelo desse aqui Seja o tamanho que você calçar Seja homem ou mulher Pra gente sortear Então faz o seguinte Encerrando o vídeo aqui Vá lá no nosso Instagram Programa Uma quilometragem com car Acompanha lá Como é que faz Todas as regrinhas Pra poder participar do sorteio O final do sorteio É dia 1º de março de 2019 Então corre Acelera Porque você pode levar pra casa Um 361 Cruiser Na morezinha Beleza? Passou do vídeo? Deixe seu like Compartilha com os amigos Deixe seu comentário Se você achou interessante Por que não? Compartilha com aquele amigo Que tá buscando um tênis De rodagem Uma opção bacana Com preço justo Um tênis diferente Quem sabe pode ser a solução Do seu amigo Ou sua amiga corredora Siga o nosso programa As redes sociais Facebook Twitter Instagram Tudo é programa Com a metragem com car Inclusive Já falei Sorteio tá rolando lá Fica ligado Tem sorteio de inscrição Um monte de coisa Sempre por lá Dá aquela moral pra gente Se inscreve no nosso canal Caiu de paraquedas aqui Se inscreve lá É importante pra nós A gente poder alcançar Mais e mais pessoas Continuar fazendo vídeos Interessantes Review de produtos Tudo do mundo running E ao se inscrever No nosso canal Marca o sininho De notificação É importante Nós temos dois vídeos por semana Agora Segunda e na sexta Então sempre que sair um vídeo Vou ser notificado E não perde nenhum conteúdo Aqui do canal Beleza? Boa sorte a todos E até o próximo vídeo Valeu E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo